Pô, Ramon, na minha frente! Quando estiver quase não aguentando mais, coloca aqui na mão do Ramon lá, ó! Vai ele de novo! É isso aí, ó! Ramon fazendo merda! Ramon, vai fazer merda aí, Ramon! Ah, é rapidinho que eu fiz isso aí! É? Uma semana! Uma semana não! Tá maluco, perco meu tempo fazendo isso não, mané! Três dias! Tchau passando! Vai pegar lá na loja! Vamos ver aqui! Vamos fazer um show. Vamos lá! Não, não... Vamos ver aqui!! Vamos ver aqui! Vamos ver! Vamos ver aí! Quem nem? Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Vai bater Tem uns que saem aqui em cima A gente vai abrir o porro de casa E aí, invasou E aí, esse aí tava no bolso? Qual é a gente? A garotinha lá, a outra lá. Não é melhor que eu. Mas isso causa muita gente. Ah, sim. A Renatinha falou que tu ganhou 200 caixotes. A Monk gosta muito, a gente já tá já. Não vai aparecer. Não, não vai não. Tá rendendo muito, você viu que já tinha caído. Tá caindo o outro. Fica só mesmo, olha lá. Tô caindo. Pega um pra você. Esse balão vai dar casamento. Esse balão vai dar casamento. É a raiada da Turma do Rio de Ouro aí, ó. A base de uns 150 caixotes aí, ó. Chuva de caixote. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Você tá ligando o maçã ali? o balãozinho da pro arte dinamite aí ó são paulo na festa do rio de ouro e tal mesmo naquele dia esse moleque que estourou o teto do balão mané com esse maçarino tem que ir colando no fim mesmo cara vai bater na lâmpada vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem andando gente vai andando vem andando pra frente aqui ó ele ta filmando ali depois ele manda pra mim não vai não cara valeu valeu feijó show de bola aí no vento aí mas foi que foi mais um balãozinho pro arte dinamite águia negra aí é show de balão gente balão é show e aí 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 ele tá ali pensando caraca tê e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aí, nessas horas que é vantagem o seu Abel, tá vendo? Olha a festinha, show de bola aí da Dorre de Ouro aí, ó, subiu um balãozinho maneiro, tem uns aqui pra subir ainda. Aí, três e vinte e cinco aí, ó, da manhã. Três aí, ó, no vídeo aí, show de bola, festinha da Dorre de Ouro aí, ó, WDA, filmagens aí presente. Foi, tem certeza? Foi, acertou aí. Tem certeza, cara? Absoluta? Absoluta! Aê! Tá lenta aí, ó. Vem assim de é não, filho. Olha o cara vindo aqui. Show de bola aí. É aquele bagulho lá da cruz quebrada, né? Ainda não entendi o que tá ali, não. Calma, irmão. Eu acho que é uma cruz, cara. É muito exigente. Aquele símbolo da Jamaica. Da Jamaica, por cima. Rodando, rodando, rodando. Pô, vou te falar, cara. Caralho lá rodando, maneiro, mano. Caralho lá. Caralho só passou uma vez só isso aí do carro rindo. Caralho. Caralho. Oi? Drive. Faz aí o... Faz com isso. Faz com isso. O coração do balão era aquela ririnha de uma linha grossa, que vinha contornando, cheia de poupa na mão, cheia de palhaçada, o balão acho que era de boxe. Aí o balão é pesadão, a gente colocou as bombas e o turma não ouvi, 13 e 14 anos. Aí a gente pediu o sítio lá do Coroa, lá no Coroa tinha maior cuidado, maior desilagrama. Aí ninguém, mano. O maluco do ano ele conseguiu uma bomba, mano. Uma bomba dessa porra, desse tamanho assim. Moleque, só que tinha assim, faltou pavio, vestido da cama de gato, vestido favela, vestido de fio, mano. Aí olha, moleque, beleza. Pô, empolgadão, né, porra, moleque. Ele pegou o primeiro balão, mano. Olha o fio! Olha o fio! A fumaça vai jogar de volta. Olha, olha o impacto. Olha o impacto. Não pegou. Eita, garoto. Caralho, esse fio, olha. A impressão da fogueira, se não é isso. Dá o mais forte agora. Tá ligado? Bom impulso. Agora é rindo. Tem vento, mano. Calma aí, tem vento mais não, cara. Tem vento não, pô. O impacto. Ah, deve ser da fumaça ainda. Falhou. 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 Basa. Falou. Falou. Doideira, hein? A gente tem que achar um pouco. Agora só mande um erro. Vai refazer? Ah. A Gretchen, chega pra direita aí fazendo um favor. Muito obrigado. Do Glace. Ah, tá caindo lá atrás. Comprar, mano? A gente compra e... Então, cai dentro da bancada pra tu aprender a arriscar, pô. Meu Deus, chega, pô. Aí, me dá um projeto lá. 200 contas eu faço pra tu assim. Tu faz tudo só branco, tudo preto, pô. Tipo de alguma coisa? Tipo de alguma coisa? Tipo de alguma coisa? Te ensino, pô. Tá lindão, mano, é isso? Tá lindão. Paradinho, mano. Ai, que bonitão, mano. Caralho. Aqui. Aqui que Как se chama Netflix. Um produto que está ali, né? Aqui. Aqui. Aqui, aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, ele tava saindo pra lá Agora ele tá saindo pra cá Vai ter que rodar Isso aí, vai andando pra direita aí Voltou Esquerda, pra esquerda Balão do barraco aí, 5 metros aí Como já dissemos Olha, uma cara aí Vai, 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 vai Caralho 10 para as 6 da manhã aí Dia clareando já É o Mário Show aí, vamos agora pra parte de urna Tchau, tchau